Como dar um feedback efetivo, parte 2. Eu me chamo Brenda Padilha, sou mentora de líderes e é muito importante entender, na hora de dar um feedback para alguém, você precisa estimular a pessoa a pensar. Então traga evidências, traga fatos e dados que estimulem essa pessoa a chegar à solução do problema junto com você. É preciso tomar cuidado com frases em tom de acusação, como por exemplo, seu rendimento está abaixo do esperado, ou então, está faltando brilho no olho, porque essas frases são muito abstratas e é difícil de a pessoa entender exatamente o que você está esperando dela. Por isso que é tão importante trazer fatos e dados. Por isso é tão importante alinhar a comunicação. Use frases como, por exemplo, Olha, observei tal comportamento. De que forma podemos agir para que isso não volte a se repetir? Como você acha melhor resolver essa questão? Dessa forma você garante um maior alinhamento e inclui a pessoa na solução do problema. Aplique isso e continue acompanhando o nosso perfil para mais dicas de liderança. Aplique isso e continue acompanhando o nosso perfil para mais dicas de liderança.